Ó pai, você tá pra mandar aquela regra? Jogar mais tarde? Tá lá, pô. Morou? Você tá igual. Morou. A cadeira aí tá boa, irmão? Tranquilo, tranquilo. Não quer trocar? Não, tá de força. Tranquilo, tá de pilão. A máquina pode ser essa não mesmo? Morou, pai. Tranquilo, tranquilo. Agora eu não fiz seu trabalho, tranquilo. Não fechou. Morou? E pai, dá pra cortar aí? Dá pra cortar aí? Dá pra cortar aí? Senta aí. Senta aí. Você lavou? Você lavou isso aqui, pai? Tá lá. Você lavou isso aqui? Tá lá, tá lá, tá lá. Mas que cadeira é essa, pai? Hã? É vovó? É na casa da vovó, é? Não, mas só tem essa aí, pô. Não, você vai querer cortar essa peixe assim no saco aí? Não, vou cortar, vou cortar. Mas já tô aqui, vou cortar. Não. E essa máquina aí? Hã? É a motosserra? Corta. Não vamos ver se minha cabeça é não, hein? Isso é chave, na moral mesmo. Na moral eu passei. Você vai querer cortar ou não é que? Vou cortar, vai aí. Tem pra mim sentar essa máquina no seu caso. Aqui pra cá, a gente vai, tá aí. Vai abrir ali afora? Vai tomar buçada? Jogando lugar nenhum, cheio só saco. Não. Eu posso subir aqui, senhor? Ah... Tchau.